Oi gente, vim aqui mostrar como que ficou o meu cabelo depois que ele secou, tá? É lógico, vocês sabem que ele encolheu bastante e vamos lá, 5, 4, 3, 2, 1 olha isso gente, olha como que ficou esse cabelo e tá assim gente, eu esqueci de ligar o flash, né? pra variar, bora lá ligar o flash melhorou um pouco, né gente? então é isso, tô aqui com o meu cabelo curtérrimo esse aqui é o resultado do meu Big Shop vocês viram aí no vídeo, um dos vídeos anteriores, né? que tem muito vídeo aqui no canal tá eu cortando o meu cabelo, gente assim, ele tá maior, tá? quando molha, como vocês viram lá, ele vai mostrar maior porém, quando ele seca, ele encolhe e fica assim então gente, o jeito que meu cabelo tava antes que tava aqui assim, ele tava bem maior e quando eu fiz aquela escova detonadora que acabou com o meu cabelo ele ficou aí no meio das costas porque meu cabelo, ele tem um fator encolhimento olha, tá vendo? se ele tivesse alisado, alguma coisa assim ele estaria aqui, ó tá? se fizesse uma escova que eu não vou fazer nunca mais ele ficaria aqui, tá vendo? a medida é essa aqui, ó porém, como ele tem um fator encolhimento encolhe mesmo quando ele seca, ele faz isso, ó pronto, tá vendo? e é isso aí, gente mas no mais, eu vim mostrar pra vocês aqui o resultado dele seco porque ele molhado, vocês já viram, né? eu cortando lá tem o resultado dele molhado que ele tá bem maior mas quando seca, ele fica assim o que acontece? fiquei triste pela minha cara nos vídeos lá vocês podem ver que eu fiquei, sim, muito chateada, né? eu não queria ter feito o que eu fiz as duas coisas eu não queria ter cortar precisado de chegar a esse ponto porque eu não eu não fiz nada de livre e espontânea vontade eu não falei assim ah, quer saber de uma coisa? cansei de cabelo crespo, cacheado eu vou lá alisar o cabelo depois, ah, arrependi não foi isso que aconteceu quando a pessoa vai lá porque quer compra um produto químico passa na cabeça estraga o cabelo é uma coisa agora eu não fiz isso eu simplesmente quis realizar uma vontade do meu marido quando eu namorei noivei, casei eu era lisa e tinha o cabelo todo liso meu marido amava gostava demais aí eu passei pela transição e tal e fiquei com o cabelo cacheado e ele sempre queria me ver ah, tem vontade de te ver de novo de cabelo liso eu falei com ele alisar eu não vou mais não vou alisar mais acostuma aí ele falou assim não precisa alisar não só fazer uma escova um dia eu enrolei ele sete anos pra fazer a escova e aí, gente chegou um dia que eu pensei se eu tava viajando tava em Valadares e pensei assim ah, quer saber de uma coisa? eu vou dar surpresa pro Éder eu não vou contar nada pra ele vou fazer uma escova e quando eu descer do ônibus ele vai me ver tanto é que tem um vídeo, tá? eu vou deixar o vídeo aqui em cima passando aqui pra vocês verem é quando eu cheguei que é o dia que eu fiz a doideira na cabeça e vou deixar o dia quando eu desci do ônibus a reação dele como que ele reagiu que ele me viu e tava lisaço eu fiquei surpresa eu fiquei assim cara, que cabeleireira que mão de fada como que, gente eu fiquei chocada com ela e as pessoas perguntando Denise, você alisou? eu falei assim não, alisei alisou, não, alisei e eu falei gente, eu não alisei eu não alisei eu não alisei o cabelo e, né eu falei assim não, é a menina que é boa mesmo e tal sabe, trabalhar muito bem trabalha bem beleza, né enchi a bola da cabeleireira acabou que eu me ferrei então, assim gente, mas fazer o que? é vida que segue não tem como voltar mais atrás se eu pudesse voltar eu nunca tinha colocado os pés naquele salão não tinha nem entrada ai, Jesus eu gosto nem de lembrar e depois quando eu cheguei e lavei a cabeça e o cabelo ficou grande e meio anelado eu pensei é porque como eu pensei, né poxa fiquei sete anos em transição e o cabelo só cacheado e ele não tava acostumado eu imaginei esse meu cabelo tomou um susto né com esse ar quente e tal e ficou assim mas ele vai voltar algumas amigas ah, não vai voltar volta é assim mesmo e nunca que voltava até começar a quebrar 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 aí eu comecei a fazer trança que me ajudou a voltar isso aqui olha crescer mais o meu cabelo fiz trança por três vezes pretendo fazer trança de novo sim porque eu apaixonei pela trança nossa é muito bom é prático é você não precisa ficar arrumando demais o cabelo apesar que ele assim gente porque o jeito que ele tava entendam tava com duas texturas esse aqui que tava crescendo que é o forte que é o maravilhoso olha o meu crespo forte maravilhoso e tava daqui pra lá um pedaço aqui todo liso e todo liso e as pontinhas meio cacheadas então tava assim aqui grosso meu cabelo forte um pedaço aqui todo fraco liso esticado e a pontinha meio cacheadinha e ele tava quebrando toda vez que eu ia lavar a cabeça tava ficando muito assustada tava saindo muito cabelo na minha mão porque ele tava quebrando já tinha um tanto toquinho falei assim quer saber de uma coisa vamos acabar com esse negócio logo vamos acabar com isso logo e eu quero meu cabelo de volta porque pra eu sair tava muito difícil tava ficando feio quando eu amarrar eu ficava um tufo aqui um treminguado aqui coisa quando eu molhava ele passava creme pra ficar com ele solto não dava tava ficando só com ele preso por quê? ele ficava aqui assim alto aquele tremuxo aqui e isso todo estranho todo esquisito e tinha muitos anos que eu não passava por isso de ficar com o cabelo daquele jeito assim gente olha é eu lá do dia que eu cortei gente eu dormi umas duas noites já olha e eu posso sair se eu quiser descer e agora eu posso sair então assim o meu cabelo natural eu lavo o cabelo não quer falar day after que fala né que você dorme outro dia ele tá pronto meu cabelo natural é assim eu lavo a cabeça desembarasso hidrato faço o que tem de fazer fica molhadinho bonitinho aí ele vai secando 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 aí fica do jeito que ele fica armadinho bonitinho show de bola eu posso dormir levantar outro dia e sair eu fico assim gente um bom tempo até eu lavar de novo a cabeça se eu quiser não tem o problema agora o jeito que tava tava me arrebentando eu tava ficando louca sabe eu só não chorei porque eu não ia desperdiçar lágrima à toa e aí deu a doideira tentei fiz aquele primeiro corte de camadas mas não ficou legal porque tinha muito muito sabe não tava dando aquele volume aqui gente olha ele tá pequenininho olha como é que ele balança pequenininho tá vendo e quando ele tava todo grande gente quando eu cortava o que eu fazia assim maravilhoso então é isso gente eu precisei fazer isso daqui mas eu tô gostando gente tem hora que eu fico só enfiar a mão e sentindo meus cachinhos sabe que saudade porque quando você tem aquela parte lisa ela não deixa os cachos formarem tá atrapalha porque pesa um pouco e não deixa agora não olha aqui ó meus cachos de volta todo olha que maravilha gente olha só meus cachos todos de volta aqui tá vendo aí você vai ajeitando vai ajeitando e vai consertando aqui assim ó vai puxando aqui assim e vai ficando bonitinho tá é isso daí gente foi preciso eu não queria ter precisado chegar a esse ponto se eu não tivesse feito a bendita né benedita da escova que detonou acabou vou deixar aqui em cima eu fazendo acabou com meu cabelo ficou lisaço mas aconteceu comigo o lisamento térmico né é isso obrigado por estar aqui obrigado por estar por ter por estar me proporcionando isso daqui olha 99 mais de 99 mil né estamos rumo aos 100k e vai ter gente comprei alguns produtinhos vai ter muita receitinha caseira pro meu cabelo voltar a crescer de novo e vou fazer hidratação reconstrução vou fazer um bocado de coisa nesse cabelo e vou mostrar aqui pra vocês tá mas eu tô apaixonada com ele assim tô viva enquanto a gente tá viva a esperança o cabelo vai crescer tá e vocês vão acompanhar agora o crescimento desse cabelo de novo então os vídeos aí pra trás gente ele tava detonado e tal e daqui pra frente se entrar algum vídeo com eu com cabelo maior é porque algum vídeo tava gravado né e eu demorei pra postar é isso gente vim aqui mostrar pra você eu brinco né eu de joãozinho de cabelo curtinho ele tá maior do que isso aqui tá quando eu fizer hidratado vocês vão ver né que ele fica maior porém quando seca ele tem esse efeito aqui encolhimento e fica assim curtinho estilo joãozinho mas eu quero meu cabelo de volta e agora eu aprendi a lição já falei pro marido você quer ver meu cabelo liso pega uma foto olha o vídeo porque eu não faço mais adê porque a menina usou a prancha não sei o que que ele usou não quero saber gente eu só sei que eu não vou usar mais não acabou nesta vida eu não vou a menos né se uma marca falar assim até pra me raspar a cabeça me pagar um milhão eu raspo a cabeça me pago um milhão eu fico milionária e depois meu cabelo cresce de volta né mas brincadeiras à parte gente eu não pretendo mais sabe arriscar o meu cabelo arriscar a minha autoestima porque a autoestima a gente vai lá no chão você não se sente você é horrível e eu tava tão meu cabelo tava tão lindo depois eu vou postar pra vocês vou procurar umas fotos como que estava o meu cabelo antes e como que ele ficou detonado depois tá parece que meu primo tava até adivinhando que ele fez uma sessão de fotos comigo com meu cabelo vou colocar aqui a sessão de fotos com meu cabelo sabe maravilhoso saudável gente eu lavava a cabeça eu não soltava nada sabe não tava soltando cabelo cai naturalmente mas igual tava gente sinceramente eu respeito quem é quimicamente tratada quem usa cada um seu cada um mas a minha experiência com química é péssima detona quebra acaba com o cabelo da gente o meu cabelo tá eu não quero mais já basta a tinta que os brancos vai vir e tem que pintar mas é isso gente falei demais vim aqui mostrar pra vocês não se assustarem nos próximos vídeos quando me verem assim bem pequenininho porque lá no vídeo que eu mostro eu cortando o cabelo vou colocar aqui pra vocês eu vou fazer meu big shop ele tá maior mas ele tem esse efeito encolhimento e fica pequenininho assim é isso gente beijo no coração não se esqueça gente de curtir comentar se inscrever e compartilhar os vídeos deste canal e se você está em tradução cuidado ao fazer escova tá quando eu tava a primeira vez eu fiz eu fiz muita escova muita escova mas nunca aconteceu isso agora dessa vez foi uma vez só que eu acabei com 7 anos de luta mas estou aqui de volta e é isso daí e vida que segue beijo no coração até o próximo vídeo que tem vídeo todos os dias neste canal porque eu sou dessas nós somos dessas beijão e tchau tchau